Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uns recebidinhos da Shopee. Eu comprei em março de 2022, naquela promoção que é dia 3 de março e hoje três itens chegaram um mês depois, e hoje tem a promoção do mês de abril, 4 de 4. Então, tem um, tem dois, ah não, não só eu tive que estender o prazo dele enviar, porque estava difícil de enviar, não entendi o porquê, os outros estavam mandando. O da China a gente entende que demora mais, né? Então, aí esse aqui, ele tá num saquinho comum, eu tive que abrir, porque eu tenho que tirar foto, avaliar na verdade, né? Aí tiro foto. Pedi um empregador de roupa mesmo, mas eu achei que o pacote era bem pequenininho pelo preço passado, aí eu paguei um real só. São 12 empregadas para fazer pesanoto mesmo, né? Tem gente que desmonta aqui, coloca em latinha, mas eu achei ele pequenininho, não sei se esse é o tamanho, porque eu acho que eu tenho empreendedor aqui, mas um pouquinho maior. Mas tem uns que vende um pacote maior, com mais empreendedores, mas estava um real. Deixa eu ver aqui. Você fala, por que que você pegou? Né? Você fala, pra fazer artesanato mesmo, né? Eu não gosto de usar na... pendurar roupa, porque antigamente eram esses aqui que minha mãe tinha, aí fui comprando, fui na Daiso, comprei aqueles de plástico, não marca roupa, e a maioria dessas blusas, assim, você dá que não é nem de algodão, né? Então, assim, eu penduro no cabide, que eu comprei na Daiso também, e aí, depois eu tiro e já penduro no guarda-roupa. E eu não uso mais esse espregador. Esse aqui, ele fica, né? Ele escurece, porque ele tá... sei lá, fica no sol, a roupa tá molhada, ele... né? Madeira, de plástico não acontece isso. Ele pode desbotar a cor, né? Porque já alguns de plástico desbotaram a cor. Mas ele não fica, né? Porque a madeira molhada, ela vai ficando pretinha aqui, assim. Aí, marca a roupa. Eu não gosto muito. Então, eu até compro prendedor de madeira pra fazer artesanato. Simples assim. Aí, a gente mistura. Aí, esse aqui também veio... Esse aqui veio no saquinho normal, só que ele veio no plástico bolho, ó. Não custa, né? Até caiu o negocinho. Não custa mandar num plástico bolho, ó. Ainda mais se é uma coisa delicada. Aí, veio nessa... Aí, eu ainda falei assim, eu não pedi nada disso. Pra caiu na madeira cheia. Mas era uma base pra ela não ficar solta, né? Então, é uma... é um... é de costela de adão, achei tão bonitinho. MDF, né? Tem que pintar. Só que aqui é a argolinha onde vai o guardanapo, né? E... Eu achei um encaixe meio... meio X. Porque ele é nesse buraquinho aqui. Só que ele é mais comprido. E aqui é mais curtinho. Então, tá aqui assim. Você coloca assim, depois vira. Aí tem que colar, né? Ó, não tá. Eu falei assim, é muito bonitinho, mas eu achei que o... não tá. Eu preciso colar com essa cola. Porque como aqui é MDF, bem... né? Eles mandam assim, separado, mas ele não encaixa. O buraco aqui é maior. Aí, fica dançando. Aí, eu falei assim, ah, vou virar. Mas agora ele não quer nem ficar. Eu não sei se é assim, ou se é assim mesmo. Mas eu vou ter que colar, né? Com cola aqui, pra ele fixar. Eu não sei se o modelo é de lado, mas eu vou deixar ele em pé, né? Só que o buraquinho é esse aqui, ó. Ele é retangular. Tá aqui no meio. E aqui, ele é quadrado. Assim, encaixa e tinha... Até que eu pedi uma vez um... Tem um porta-lápis aqui, tem uma gavetinha, tá? Um super bonitinho de gatinho. Pra montar foi o ó do buraco. Assim, pelo menos eles tiveram cuidado. Então, eles colocaram assim, ó. Né? Pra não quebrar, porque esse aqui é muito frágil, já... O encaixe não é perfeito. Aí, eles embalaram aqui no plástico dele. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Então, avaliação aqui. Foi legal da embalagem, mas o encaixe não é legal. Eu comprei na artefatos de madeiração ali uma mini máquina de costura, né? Achei bonitinha. Também o encaixe dela é horrível. Não sei o que eles fazem, que não encaixa. Então, assim... É diferente de você comprar um porta-lápis, uma caixinha, que ela já vem... Mesmo assim, se bobear, eu já comprei caixinha que a tampa era maior, bem maior que a base. Fica estranho, né? Então, assim... Tudo bem. Porque eu acho que é pra virar, mas aí, como eu virei uma vez, ele não encaixa mais. Achei bonitinho, porque tinha outros modelinhos, mas eu falei, ah, que era um de costela de adão. Tem porta-copo também. Esse aqui... Eu acho que eu paguei R$1,99. E na hora, assim, nem fui ver, né? Porque pode mandar o parzinho, né? Eu acho que foi... Não foi R$1,99, né? Mas eu não lembro o valor. Mas eu achei que, assim, mandou legal. Essa parte aqui eu vou fazer alguma coisa, com certeza, né? Vou usar no MDF, irmão. Dá pra fazer alguma coisinha já, então... Valeu a pena de... Aí eu vou ter que colar aqui, porque não encaixa. Vou guardar aqui pra não perder. Aqui eu vou ter que colar, né? E depois... Eles mandam separado, porque às vezes você quer pintar, né? Onde vai a argola, né? Porque geralmente você faz argola de madeira ou de acrílico. Às vezes dá pra fazer até com um rolinho de papel. Esse outro aqui... Esse aqui que demorou um século. Não sei porque demora, mas demorou demais. Aí eu tive que estender a garantia que na outra do mês de fevereiro... Eu não... Eu tava acompanhando, né? No último... No último dia, acabei... Sei lá o que aconteceu, eu não vi. E aí, de duas lojas, não me mandaram. Eu nem recebi sem reembolso. Eu pedi o reembolso, mas não vi na minha conta. Então, esse aqui também, a foto era diferente, né? Mas pela demora, eles falaram, tá? Aí eles mandaram, né? Um folhetinho assim... Obrigada pela sua compra. Seu pedido foi embalado e enviado com muito carinho. Muito que... Espero que você ame. DD Designers. Eles fazem muitas coisas, né? E a foto, ela parecia ser maior. Eu falei assim, ah, como eu tenho uns... Um chaveirinho e tal, eu quero tirar foto. Eu comprei um mini-estúdio. Aí eu falei, eu coloco aqui, eu coloco na em cima do... Eu achei que fosse maior, né? Que é um porta-copos, né? Aquele... Eles passaram o verniz, só que desse lado não muito. Tô vendo que tem umas falhas. Como é de tronco de madeira, eu venho com essa falha aqui, mas não tem problema nenhum. Mas assim, o verniz aqui, né? Que seria a parte de baixo. Aqui eu vou tá colocando alguma coisa, porque ele tá bem... Ó. Dá pra eu até ouvir o barulho bem rústico. Aqui não, né? Como tem o verniz, tá liso. O som é diferente. É assim. Esse aqui que eu pedi, mas eu achei que fosse maior. Deixa eu ver a minha caixinha aqui, tá? Deixa eu pegar um chaveirinho. Só que como é um porta-copos, mas é um copo bem pequenininho. Tem esse aqui que é... Vou pegar esse. Esse é um porta-fio que eu fiz, fone, né? De ouvido. Então, eu comprei outro... Então, eu pensei, né? Coloco aqui em cima, pra ficar bonitinho fazer uma coisa diferente. Mas eu achei que ele fosse um pouquinho maior. Deixa eu ver quanto ele tem de... Não sei se... É que, como eu falei, né? Se você vai comprar, se você demora muito, você perde. Tem nem nove centímetros, né? De diâmetro. Por sete e meio. Não é nem redondinho. É meio ovalado. Então, assim, eu tinha pensado... Falei, é um porta-copos? Ele deve ser um pouquinho maior. Então, né? O pedido demorou muito. Ainda bem que eu fiquei observando, né? Mas... Aí eles mandaram só que no papel, né? Acho que é na hora de vir, né? Não fecharam direitinho. E aí